Tchau, de novo! Tchau, de novo! Tchau, de novo! Tchau, de novo! A filmar está f... Piazza super, vence de mim! São fio baits! Tchau, de novo! A gente não tem o que está no ar! A gente não tem o que está no ar! É um pouco mais difícil. Tchau! Tchau, de novo! Tchau, de novo! Tchau, tchau.